No viajar, teve gente que perdeu o voo pra ir pra fora do país, teve gente que perdeu o passeio. Coloca a reportagem no balanço geral. A viagem do William estava marcada para quarta-feira, 11 da manhã, mas até agora, nada. Ontem a gente teve que aguardar das 11 da manhã até as 7 da noite. Aí que a gente conseguiu remarcar para as 7, agora foi cancelado e estamos aqui novamente pra ver qual vai ser a solução. O Gilberto chegou às 5 e meia da manhã no aeroporto. O voo dele era às 7 da manhã, mas foi cancelado. Ele agora vai precisar esperar. Cancelaram o voo e reprogramaram pra duas horas da tarde, deram um valizinho de 35 reais pra almoçar, sendo que o café aqui em cima custa 26 reais. Não dá nem pra almoçar, né? Não dá nem pra almoçar. E aí agora então, marcaram pra duas horas da tarde, todo esse tempo você vai ter que passar aqui? Esperando aqui e não tem certeza se vai sair ainda, né? Tem que aguardar até lá pra ver se sai às 2 horas da tarde. Vários voos previstos foram cancelados. Segundo a superintendência do aeroporto, o motivo seria a falta de visibilidade. O problema se repete em outras grandes cidades do estado, como Londrina. Ontem à tarde, por exemplo, deu uma abertura, desceu 4 voos que estavam atrasados, que foram voos que as companhias colocaram extras, desceu por volta das 4 e meia, 5 horas da tarde, desceu 4 de uma vez. Não deu 10 minutos, fechou, porque o voeiro baixou muito rápido. O aeroporto de Maringá ainda não tem o sistema de pouso por instrumentos completo. Foram instaladas apenas as primeiras antenas, mas elas não são o suficiente para garantir o pouso quando há muito nevoeiro. Quando a gente está falando de um aparelho, como você comentou, que a gente está, nós já instalamos parte dele, é um conjunto de aparelhos, um deles se chama ALSF, que é aquele conjunto de antenas que tem depois da pista. Ele tem mais ou menos 900 metros de antenas e ele emite sinais luminosos. Só ele sozinho, ele pode auxiliar, mas ele não é tanto eficaz, tanto é que ele não está funcionando ainda, porque a gente está recebendo o ILS, que deve estar para chegar esse mês ainda. E aí nós instalaremos as antenas de ILS, que são sinais, então, que são emitidos para o piloto, formando uma pista virtual, digamos assim. Hoje, normalmente, o piloto precisa de 2 mil metros de visibilidade para ele tomar a decisão dele pousar ou não. Com esse aparelho ILS, ele vai ter essa... ele diminui para 500 metros. Se o tempo abrir, os voos saem ou chegam, como é o caso desse voo vindo de Campinas, que conseguiu pousar normalmente. Outros também estão previstos para o dia de hoje. A orientação do superintendente é que os passageiros conversem com a companhia aérea e que tenham paciência. As companhias aéreas que detêm toda essa acomodação dos passageiros, elas acomodam os passageiros em outros voos. Quando é necessário, elas acomodam em hotéis, elas dão refeições, mesmo em épocas de tempo ruim, né? Então, teoricamente, elas não têm culpa também disso, mas elas acabam acomodando em outros voos. O que é preciso a gente poder entender também? Cada pessoa, ela tem uma necessidade particular. Então, as companhias, às vezes, demoram para poder resolver, porque elas estão resolvendo um a um. Então, tem gente que está indo para um voo internacional, tem outras pessoas que estão pegando uma conexão nacional. Enfim, cada caso é um caso. Então, por isso que, às vezes, acaba demorando esse retorno para as pessoas. Então, não dá para eles fazerem tudo de uma vez só. Está aí. Mas quem está querendo viajar, está tendo dor de cabeça. E pior, né? Estão dando um valizinho de menos de 40 reais e só o café é 26 lá no aeroporto. Você não consegue nem quase tomar um café lá com o dinheiro que a companhia está dando, né? Precisava melhorar um pouquinho isso aí também, né? E o caso chama atenção. Alguns conseguiram ir, outros já fazem dois dias que estão esperando, dormindo no aeroporto ou em um hotel, esperando que o avião chegue ou o avião saia aqui de Maringá. E olha que eu achei que estava todo aquele equipamento que falaram instalado. Instalaram só metade dos equipamentos que falaram que ia colocar no aeroporto de Maringá. Não é suficiente para o aparelho pegar o avião lá junto com o piloto e descer. É ele que estão colocando ele na pista normalmente. O tempo continua chuvoso e nublado em Maringá e a informação é essa. Ei, Maringá, véia de guerra! Falaram que teríamos um aeroporto de primeiro mundo com os equipamentos, não sei quantos milhões e tal. Não está resolvendo por enquanto, não. Coloca...